Oiê! Eu sou a Lu Panichos e eu tô aqui dando uma passadinha bem rapidinha só pra deixar esse vídeo como complemento do outro vídeo sobre o porta-cone duplo feito com produtos 1,99 recicláveis. Eu recebi um comentário super fofo de uma amiguinha, não consigo chamar de leitora porque pra mim não faz muito sentido e nem escrita porque é muito frio, então vou chamar de amiguinha, tá? Recebi um comentário super fofo de uma amiguinha, a Lu Porto Alegre, e ela me perguntou como que funcionava esse porta-cone. E aí eu fiquei pensando que realmente, tanto no primeiro porta-cone simples quanto no duplo, eu não mostrei funcionando na máquina. Então, resolvi deixar esse vídeo só pra mostrar como que ele funciona. Bom, a minha máquina vem com dois lugares pra colocar o retrós de linha. Ele vem com essa pecinha aqui, que eu acho que a maioria das máquinas tem também, que eu encaixo aqui. E também nesse outro suporte, que tá acoplado com a máquina, que eu consigo colocar o retrós. Mas, em nenhum desses lugares, eu consigo adaptar de uma maneira interessante o cone de linha. Aqui ele é muito baixinho, muito curtinho. Se eu colocasse o cone de linha aqui, ele teria que ficar girando. Assim como o retrós gira pra linha, saída do retrós e passar na máquina, o cone também teria que ficar girando. E eu não me adaptei dessa forma. Eu acho que o cone, ele não gira, ele não tem uma mobilidade boa. E, às vezes, quando ele dava aquela girada rápida, assim, fazia um barulho estranho, e eu levava aquele susto, porque eu fico toda concentrada costurando. E eu não me adaptei dessa forma. Tem gente que faz a adaptação com o tubo vazio de uma caneta esferográfica. Aí, essa parte, assim, fica um pouco mais alta, dá uma estabilidade maior no cone. Mas eu não consegui me adaptar. Talvez você consiga um bom resultado. Então, como que eu faço a passagem da linha que vem do porta-cone pra entrar na máquina de costura? De qualquer forma, a gente precisa que a linha passe por essa parte do retrós de linha. Porque se ela vier do porta-cone direto pra esse segundo ponto, a tensão não vai ficar legal. Ela vai ficar frouxinha e isso vai me dar trabalho, não vai me dar problema, principalmente quando vai fazer o quilting. Então, eu preciso que a linha passe por aqui pra depois entrar nesse segundo ponto. Pra facilitar e não ficar a linha escapando, eu encaixo uma bobina dessas de plástico normal. Eu encaixo aqui e a linha vai passar pelo meio. Tem gente até que passa pelo buraquinho mesmo. Mas eu não acho prático, assim, ter que passar a linha ali pelo buraquinho. No dia a dia, quando a gente tem que ficar trocando linha ou a linha arrebenta e tal, eu não acho prático colocar num buraquinho. Eu uso só passando ela pelo meio mesmo. Essas duas patinhas ajudam a prender a linha e a deslizar, fazer essa voltinha melhor. Então, eu coloco o porta-cone. Como eu falei no outro vídeo, eu gosto quando a parte que vai passar a linha no porta-cone seja mais alta que a parte onde ela entra na máquina. Assim, eu acho que não altera na tensão da linha, nem pra mais, nem pra menos. Então, eu coloco o cone, passo aqui nesse ganchinho do porta-cone, faço a viradinha na bobina de plástico e passo a linha normal. E aí, o que que acontece? Eu deixo o porta-cone bem embaixo dessa parte do porta-cone. Assim, quando ele vai desenrolar a linha, ele desenrola assim por cima. Desse jeito, o porta-cone não precisa girar. Assim como gira quando a gente deixa o retroso aqui nessa pecinha. Então, o retroso tem que ficar girando pra linha sair. Como o porta-cone tá bem pra cima do cone de linha, a linha sai assim por cima. E por isso que eu tenho o costume de não colocar, não prender o cone, porque pra mim ele não sai do lugar. Então, agora eu vou fazer um zigue-zague, porque o zigue-zague acaba usando bastante linha. Só pra você conseguir enxergar como que a linha sai do cone de linha, passa no porta-cone e entra na máquina de costura. E aí Obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo que já fez comentário em algum vídeo do canal. Eu amo receber os comentários. Tem dicas, críticas, sugestões, incentivo. Eu amo saber da experiência de cada uma. E eu espero que de alguma forma meus vídeos te ajudem, seja para alguma reflexão ou pelas dicas, inspiração e renda também. Obrigada por assistir. Beijocas e até o próximo vídeo.